Ei, pessoinhas! Feliz dia do dublador! Ela é eu? Foi ela? Não foi, não! Foi você! Feliz dia do dublador! Pra você! Pra você que dubla na frente do espelho! Oh! Não é aquela dublade no chuveiro, quem nunca... Parabéns! Hoje é o dia... Na verdade, não é hoje. É dia 29, mas eu tô postando esse vídeo hoje pra comemorar! Por que antes? É! Por que tinha visto esse nome? Então a gente vai postar hoje, né? Tudo que é novo, a gente tem uma estratégia! Com certeza, é um planejamento! Então já comentem aqui, Feliz dia do dublador Bianca e Mari! Só pra gente! Assim, espontaneidade, se vocês quiserem! Não, mentira, dá pra comentar se vocês conhecem! Dá pra gente só! Então, hoje a gente tá aqui pra fazer um troca-troca de personagens! Eu vou dublar os personagens da Mari e eu vou dublar os personagens da Bi! Mas primeiro... Muito difícil! Não, muito mais difícil eu! Não, muito mais difícil eu! Nossa, eu não consigo! A sua voz é muito mais... Muito difícil! E a minha voz é muito difícil! Então, eu acho muito difícil! Porque a da Bi tem que... Nossa, muito alto! É muito alto, né? É! Não! Eu não sei que... Eu também não faço ideia, só vou no fluxo, entendeu? Mas antes de jogar, pera aí! Antes de jogar, você já tá dublando personagens novos do que a gente gravou há um tempinho atrás! Entendeu? Se você ainda não viu nenhum vídeo que eu fiz com a Mari, eu vou deixar aqui nos cards, porque são dois vídeos aqui no canal, e naquela época você não dublava as duas coisas que tá dublando hoje! Eu lembro que eu ficava pra Clara, vai aparecer aqui ó! Só pra Clara ficar editando! Se você quiser se aperta aqui! Não, mas o card, ele geralmente aparece aqui ó, na cabeça da Mari, então... Talvez é aqui, gente! Vamos lá! Vamos falar dos novos personagens que ela está dublando, que é... Kim Possible! Chama minha amiga, chama tua amiga! Gente, Kim Possible fez a minha infância, o desenho, né? Foi! E agora tem o live action! E você que é dublando aqui! Eu fiquei muito feliz, na verdade, a história foi muito engraçada, porque a diretora me escalou direto pro papel! Não fez teste? Sem teste! Aí, a Dona do estúdio falou pra diretora, mandou um e-mail, falou, tá todo mundo passando pelo teste! Então a Mari também vai ter que passar, eu sei que você já escalou ela, mas ela vai ter que passar pelo teste igual todo mundo! Sim! O que aconteceu? Peguei o teste! Porque quando Deus fala que acontece uma coisa, Deus cumpre! Gente, eu fui com muito medo, porque foi uma pressão a mais, entendeu? Porque tipo, a diretora tinha me escolhido, não era só por mim, era pra mostrar que a diretora também tinha o feeling! Então se você não pegasse, ia ser feio pra ela, né? Pra nós todos, entendeu? Então isso significa que ela tem o feeling muito bom! Muito bom! Inclusive a Pri! Canta a musiquinha! É... Tã-tã-tã-tã-tã-tã Sério? Ah, por favor, que eu sou quem... C... 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 Vai! Uma garota bem legal, eu enfrento todo mal Vem com tudo que eu sou, ah, que imposto e vou E não há o que temer, se o perigo surge eu chego pra te socorrer E não importa qual é o problema, eu venho essa chama Que imposto e vou Chama, liga, chama tua amiga Chama amiga, que caiu o celular Gente, que incrível, eu gosto muito da Kim, eu achei que combinou muito com você Nossa, eu gostei muito, foi uma experiência diferente Porque eu vim fazer uma menina mais nova e a Kim tem uma personalidade muito forte Então o tempo inteiro ela dava, tipo, mandava alguém fazer alguma coisa Vai fazer tal coisa, pega não sei o que, agora a gente vai entrar no túnel secreto Muito decidida, é, muito decidida Próxima, Next Gen Ai, eu amei fazer isso com ele É um desenho, é uma animação, é um filme de animação pra Netflix Pra Netflix Foi muito fofinha E o elenco tava muito legal, tava o Marcelo Campos, o Wendel Bezerra Que já é responsa E, nossa, tinha muita gente boa assim, que não vou conseguir lembrar agora, mas assim Eu amei fazer porque eu pude fazer com a minha voz também Ah, isso já ajuda a querer ignorar a gente, né? Embora ela fosse uma criança, ela era bem firme também, rebelde E a história lembra muito Big Hero Sim, eu amo Big Hero A animação Inclusive são os mesmos diretores, se não me engano Tip o Ratinho Ai, o Tip eu não tinha falado, né? Então, é pra Disney XD Tip o Ratinho, você é o Tip Eu sou o Tip Ah, que fofo Porque é um menino, né? E eu gostei muito de fazer, eu gosto de fazer menino Sim, é muito legal porque a sua voz, ela dá pra menino também Fica super tranquilo E dá pra mulheres empoderadas também Ah, você é muito abençoada Ai, minha Tem também Star Wars Resistance Eu fiz teste Eu não peguei Foi ela Foi a minha personagem Fizemos Fizemos Foi, mas eu acho que porque na época você ainda não tinha descoberto esse seu lado Se fosse eu, você teria pego Não, não, sabe por quê? Sabe o que o diretor falou? Que a minha voz estava mais velha do que a personagem Sério? Ele falou Então eu fiz mais nós É Ele falou Ah, eu acho assim Não, mas ele falou isso pra mim Ele falou, ó, eu acho assim Foi bem legal o seu teste Mas eu acho que a sua voz é um pouco mais velha do que a... Quem te dirigiu? O Robson O Robson Foi o Robson também É, aí ele falou pra mim Mas sabe como foi? Mas eu fiquei com medo Mas eu fiquei com medo porque ele não falou nada Falei merda Ficou uma merda Enquanto o diretor não fala nada, você sabe assim? Ai, que ótimo Eu vou super pegar, né? Peraí, tem mais um aqui É, Big Top Academy E qual o meu nome? Também não vão falar desse É, Young Sheldon? Esqueci Também não sabem Tem guia de um gamer Ashley Ashley É, Ashley Essa aqui E Grand Chase Eu fiz Grand Chase também Você fez o jogo Grand Chase Quem você fez o jogo? Eu não consegui Vai Eu sou péssima pra imitar, sabia? Então, alguns anos atrás eu acidentalmente recebi um pedido de sofrimento Meu Deus Desculpa Falou Empresário Eu já esqueci a frase Então 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 Fala então pra mim Então 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 Alguns anos atrás Alguns anos atrás Eu recebi um pedido de socorro Eu recebi um pedido de socorro Então Então Eu atendi Eu atendi Ah, não, calma Não, calma É que não dá, gente Eu sou uma Tinha acabado minha lição de casa, então Tinha acabado minha lição de casa, então A gente marca Tá parecendo aquele cara da Não Eu não tô Eu tô sendo séria Não Faz direito, meu Deus Eu tô fazendo, calma Não, não tá fazendo Eu atendi Eu atendi Ai, ó Que ficou parecido Esse ficou mais parecido Para de olhar pra mim com essas caras Nossa boa Agora Eu salvo o mundo Agora Eu salvo o mundo Eu tô tentando pegar certinho É, ficou parecido Agora ficou parecido Ficou Ficou Eu vou roubar todos esses personagens Nossa Tá tudo bem? Quer cuspir, meu? Eu sou quem possible Quem sou eu? Eu sou quem possible Ficou bom Mais um pouquinho Eu cuido disso Eu cuido disso Eu cuido disso Isso Ah, meio jogado Eu cuido disso Aaaaaaah Vamos pra próxima. Vamos você agora, uma minha e uma sua. A Mabel, mano, muito do que eu ia te matar. O personagem mais fácil que eu dublo na vida. Hoje, guia de adesivos da Mabel. Ah, vamos essa que é mais fácil. Tá bom. Hoje, guia de adesivos da Mabel. Meu Deus do céu. Hoje, guia de adesivos da Mabel. Vai lá pra Gosto. Vai lá na Rihanna. Rihanna, Rihanna, vai. Hoje, hoje, de... Eu não sei, não lembro. Guia de adesivos da Mabel. Guia de adesivos da Mabel. Oh, tá bem mais agudo. Não tá. Tá sim, tá sim. Ao longo da história, os adesivos têm sido o esteio de muitas ótimas civilizações. Tá bom. Tem nada. Na Grécia Antiga, usavam sanguessugas como adesivos. Na Grécia Antiga, usavam sanguessugas como adesivos. Nossa, gente, parece aqueles do... Na Grécia Antiga, usavam sanguessugas como adesivos. Vira de... É o Waze. Vai, vai, vai. Mais uma, vai. Vai, como? Esqueci. Sozinha. Na Grécia Antiga, usavam sanguessugas como adesivos. Oh, ficou bom, ficou. Quanto mais adesivos tivesse, mais bacana você era. Tá falando? Quanto mais adesivos tivesse, mais bacana você era. Quanto mais adesivos tivesse, mais bacanas você era. Mais bacanas você era. Não é um jogador. Sem paciente, hein? Ó, aproveita e já curte o vídeo. É. Já se inscreve no canal. Já segue a Mamari, o Facebook, a Vivi, tudo bom? Quenta, prazer, Bianca. Mua, prazerzaço. Oi, uma honra. Vamos lá. Gostou? Tá, pra cá. Tá, tá. Imagina, imagina. Desculpa, tá? Então sou eu agora. A próxima. Luna, vixe. Vale, vai que é tua. Foi super legal o treino, não é? Foi super legal o treino, não é? Eu não sei, ela tá rindo. Eu não quis montar, eu só quis te ajudar. Calma, não ri. Ela tá querendo acabar com o meu trabalho. Calma. Foi sim. Bom, se seu objetivo era estar desconcentrada, conseguiu então. Nossa, eu te dou uma fábora. Você manda muito bem sem do Mauricinho. Quer saber? Você manda muito bem sem do Mauricinho. É bom? Muito bom. Foi de primeira. Foi de primeira. Foi de primeira. Nem precisa fazer. Não, não. Desculpa, você não é mais. o Mauricinho. Agora você é o cara 10. Nossa, você tá matando o Mauricinho. Matando ele, né? Não, não. Desculpa, você não é mais o Mauricinho. Você é o nota 10. Acho que eu não sei. Não, tá bom. Tá bom. Tá bom, tá ótimo. Que faz tudo perfeito e sabe de tudo. Que faz tudo perfeito e sabe de tudo. Aprovou, Luna? Mas eu acho que a Quem Posso foi melhor, não foi? Do que a Luna. É porque na Luna eu acho que ela ficou mais infantil, né? É. Na quem você ficou mais mulher, eu fiquei mais mulher. Ficou na Luna? Putz. Ó, esse é... Eu nunca vou comer somagem na minha vida. Foi o episódio 1 de Charlie, Lola. Então, sua voz tava, tipo, muito mais aguda. Muito. Ah, beleza, beleza. Ótimo. Nasceu... Aqui, ótimo, ótimo. Ótimo. É, quando ela saiu do útero da mãe dela, ela já tava gravando. Então, é aquela primeira voz. Ai, que maldade, claro que não. Vai. Eu comecei a dublar com 11. Você começou a dublar mais cedo, não? Não, comecei mais. Mais tarde? Tudo bom. Eu nunca vou comer tomate na minha vida. Nil, olha essa voz. É de neném. Mas eu tinha 11 anos, né? É, então. Eu nunca vou comer tomate na minha vida. Vamos lá. Eu nunca vou comer tomatinho na minha vida. Ela já é roteirista. Ela já tá inventando. É, eu posso pôr o... A gente tem que verdade te atrasar. Então vai, então vai, então vai. Eu nunca... Eu não consigo. Não morri. Eu nunca vou comer tomate na minha vida. Tá bom. Eu nunca vou comer tomate na minha vida. É... Ai, que droga, né? Sabe a dublar Lola? Não, Tátia. Essa aqui é a Lola, minha irmãzinha. Olha o Dani. Meu, olha o Dani. Que faz... Partidão. 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 Muito incrível. Papai e mamãe me pedem para ajudar a fazer a Lola comer. E o dublador do Charlo é o dublador do... Mateu. Mateu, do... Tissou o Luna. Tissou o Luna. E eu tenho um vídeo com ele também. Vou deixar no card. Caraca. É isso, é isso. Isso não é nada fácil. Ah, esse é o episódio que eu falo. Eu tenho muita enjoada com comida. Eu adoro comer nuvem. É, é desse episódio. Vamos lá. Ai, eu não como ervilha e nem cenoura. Não matei aí que ela vai fazer uma lista do que ela não come. Tá bom. Eu não como ervilha e nem cenoura. Eu não como ervilha e nem cenoura. Ah, eu gostei mais da Lola do que da Baby. Eu acho que você pegou o timbre. Eu vou para a minha final agora, que é Super Rings. Ah, essa você consegue. Não, aqui é a primeira. Ah, essa você consegue. Porque as outras... Não, não foi. Foi uma beleza. Pode parar agora. Pode parar agora. É porque eu acho que eu já estou na minha região, né, né? Ai, desculpa. 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 Não quero. Eu não sei. Não quero. Não quero. Você ri, engraçado. Eu também. A minha risada é... É, eu não gosto da minha risada. Nada mais. Preciso ir, gente. Preciso ir, gente. Igualzinho. Faz você, que você não fez. Preciso ir, gente. Preciso ir, gente. Nossa, eu acho que agora... Agora eu posso substituir quando você estiver lá na Lua de Mel. É, vamos lá. Seguindo. Ah, deve ser Bahamas, né? Sei lá. Maldílias. Coisa chique. Ah, duvai, duvai é caro, duvai é caro. Gosto de coisas caras. E aí, qual é a entrega de hoje? E aí, qual é a entrega de hoje? Ficou bom. Ficou bom. E aí, qual é a entrega de hoje? E aí, qual é a entrega de hoje? Uhum. Tá bom, tá bom. Vamos você pra última, que é a Twilight. Muito difícil. Não é difícil. Não é difícil. Não sou, duvai. Estão? 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 Oh! Uhum. Você estudou pra saber o que fazer com a ursa maior? Era o que eu tava fazendo enquanto me chamava. Tava intrigada com a Trixie se gabando que me senti na obrigação de fazer uma pesquisa. Tudo bom? Pera, te falo mesmo. Só com um texto. Oh, meu agiu. Pra saber o que fazer com a ursa maior? Era o que eu tava fazendo enquanto me chamava. Pronto. Era o que eu tava fazendo enquanto me chamava. Era o que eu tava fazendo enquanto me chamava. Oh! Fazendo, gostei, fazendo. Era o que eu tava fazendo enquanto me chamava. Eu gostei. A gente é de São Paulo mesmo. A gente é muito de São Paulo. São Paulo. Ai, gente, pessoinhas, comentem de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Será que é de São Paulo, Rio de Janeiro, Portugal também, Rio de Janeiro, Japão. Japão. O que mais pessoas que falam? Eu tô assistindo Japão. Gente, você é do Japão. Bem-vindo. Konnichiwa. Não sei se é isso. Konnichiwa. Se for coreano, é anjohaseo. Kamsamida. Vamos continuar. Obrigada com a trincinha. Não era uma ursa maior. Era um bebê ursa menor. Não era ursa menor. Tudo bom. Não era ursa... Não sei falar. Vamos cancelar o vídeo. Não era ursa maior. Era um bebê ursa menor. Não era ursa maior. Não era ursa maior. Era uma ursa... Era um bebê ursa menor. Era um bebê ursa menor. Nossa. Ei. Recorando o texto. Tá linda. Tá demais. A gente ficou contatada pra uma novela. Não trata em nós. A gente faz uma dupla e tanto. Então, digam aí nos comentários. Qual personagem meu, que a Mari, dublou melhor, conseguiu o timbre melhor? E qual personagem da Mari, eu consegui ter o timbre melhor? Eu acho que eu consegui melhor a Kim Possible e o Jed e você, a Lola e a Violet. Eu também. Concordo plenamente eu respondendo as perguntas na prova. Concordo plenamente. Então, agora pra encerrar, quero... Você que é dublador e me assiste, feliz dia do dublador. Você que não é dublador e me assiste e quer ser um dublador um dia, não desistam dos seus sonhos. Procure fazer um bom curso de teatro, depois um curso de dublagem. E você tem alguma dica pra eles que você quer falar alguma coisa? Eu acho que concentração é muito importante. Com certeza. Principalmente na hora que a gente tá com o texto, na hora que a gente tá na estante. Então, assim, nada pode tirar seu foco, assim. Verdade, verdade. Não pode que você esteja passando a sua vida pessoal ou qualquer coisa do tipo. Nunca entre com o celular ligado no estúdio. Nunca! Não façam isso, tá, gente? É muito ruim. É, tipo, você tá passando e, tipo, é... Não façam isso, gente. Eu acho que concentração é muito importante. Eu nunca fiz, eu acho, nesses 13 anos. Nunca fiz. Porque, principalmente, cada boca, cada respiração, cada... Que você perde é um ponto a menos que você ganha no seu trabalho quando ele estiver finalizado, né? Eu concordo plenamente. Porque... Vamos finalizar? Não, é porque eu, às vezes, mexo, às vezes só, assim, de vez em quando, bem poucas vezes. Não, já mexi, mas a vida, ela serve... Ela vai ser vivida e ensinada. Ensinada. Vai, Marifício. Muito bom, né? A vida é pra ser vivida e ensinada é isso, né? Não sei, mas... É isso, calma. Obrigada, gente! Obrigada, gente! A gente tá aqui, Marifício. A gente, o quê? Tiringa, tá, bebê? Beijinho, Jô! Obrigada, amiga. Sabe saudade. Obrigada, gente. Muito bem. Tchau, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau!